Olá pessoal, eu sou a Sayonara e faço parte da equipe da Biblioteca de Vila Coroçá. Atividade literária. Como eram os instrumentos musicais? Desde os primórdios, os homens produziam diversas formas de sons. Corneto, flauta, órgão, carrilhão, saltério, viela de roda e rebeque. Foram instrumentos musicais usados num determinado período da história da música medieval. Hoje, vamos conhecer alguns desses instrumentos que acompanhavam as danças e as canções neste período. Em complemento à atividade, indicamos o livro Uma Breve História da Música, de Roy Benet. Rebeque Instrumento em forma de pera, geralmente de três cordas, friccionadas com arco. Viela Ligeiramente, maior que as violas modernas, possuía um cavalete um tanto achatado que permitia que uma corda fosse tocada ao mesmo tempo que outra. Saltério Dotado de cordas que eram tocadas com bicos de pena, um em cada mão. Viela de roda Instrumento Instrumento no qual uma roda movida, a manivela, fazia as cordas vibrarem e um teclado, em conexão com as cordas melódicas, respondia pela diferenciação dos sons. Galubé Galubé e tamboril Flauta e tambor de duas faces, tocados por uma só pessoa Charamela Charamela Instrumento de sopro e palheta dupla, de grande sonoridade, um dos antepassados do oboé Corneto Feito de marfim ou madeira e guarnecido de couro, possuía bocal parecido com o do trompete, mas com orifícios para os dedos, como os da flauta. Cítula Cítula ou cistre Instrumento com quatro cordas de arame que eram tangidas com os dedos Obrigada Obrigada Música 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 Música